Vídeo resgatado de Rodolfo brincando de correr escorregar Com ele deu tudo certo e a corrida deu super certo Mas com o amigão não deu muito certo e levou um quedão Rodolfo sendo Rodolfo né gente Esse vídeo é antigo mas eu resgatei porque eu não tinha visto ainda E compartilhar com vocês também que é fã de Rodolfo Que ele é um criação eterno, criação E só pra lembrar, esse mês tem turnê dele pela Europa E eu vou postar tudo aqui no canal Pra quem gosta e pra quem não gosta dele também né gente Deixa aquele super like se vocês curtiu E corre aqui no canal 1900 que está cheio de vídeo novo Cheio de novidades pra vocês Esses que estão passando a sua telinha foram postados aqui Então bora assistir Cheio de novidades pra vocês